Mais uns dois inscritos, depois vem... Buenos dias! Nós viemos pro torneio de lucha. E quando ganharmos, vamos dar todo o dinheiro pro Rodolfo, pro Chihuahua dele ter pernas de novo. Aham. Nome da equipe? Ah, é? Vai ser... Escandalosos! Tá, o camarim é por ali. Não se esqueçam de botar as fantasias. Aham! Vamos lutar! Pera, ele disse fantasia? Nós não temos fantasia. Tudo bem. O agente resolve isso. Tcharam! Eu tô... Incrível! Obrigado. Eu peguei umas meias que achei jogadas e fiz máscaras com elas. Tá pensando como agente, mano? Você nasceu pra isso. Ah, para! Escandalosos! Adelante! Graças! Ok. Todo mundo aqui. Todos pelo Rodolfo. Pelo Rodolfo! Bem-vindos à primeira partida júnior de lucha livre da noite. Apresentando os gêmeos na destruição, o orgulho de Ohaka, Los Remelos Terror! Corre, pardo! Cuidado! Minhas costas! Isso aí! Entra! O quê? Não, não, não! Não, maninho! Pro outro lado! Vem aí! Não! Não, não, não! Mano, vem pra cá! Escuta a minha voz! Vem na minha direção! Agora eu vou pro esquerdo! Vem na minha mão! O quê? Opa! Graças! Graças! Obrigado! Obrigado! Um, dois, três! Escandalosos vencem! É! Conseguimos! Ositos! Ositos! Bravo! Bravo! Esses são meus amigos! Ganhamos! 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 Nosotros somos... Escandalosos! Es... Mi amigo es... O senhor! Um, dois, três! Escandalosos vencem! Escandalosos! Escandalosos vencem! Escandalosos vencem! Com suas cosquias! Sim! Cosquias! Eu me rezo! Ositos! Ositos! Ai! Tô tão animado! Só falta mais uma partida agora! A Vitória tá tão perto que eu sinto o cheiro! Cheiro de suor! Isso mesmo! Sente sua delícia! A última luta começa agora! Boa sorte! Vocês vão precisar! Isso foi estranho! Quem a gente vai enfrentar mesmo? Gordido! 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 Vocês conseguem! É claro que sim! O que importa é só... Ah! Ele pareceu tão pequeno de longe! Ah! O que ele tá fazendo? Ele faz isso em toda a luta! Ele dá aos oponentes três chances de derrubar ele! Ah! Eu só preciso de uma! Ataque do pedo! Ah! Ah!